Olá, bem-vindos a mais uma videoaula da farmacologia rápida e fácil do Flavonoid e vamos falar sobre os diuréticos, esses medicamentos que agem basicamente nos rins e tem como principal propriedade reduzir o seu volume sanguíneo. Mas como eles fazem isso? Basicamente jogando pra fora mais sódio. E como vimos na videoaula de fisiologia, a água é cada linha do sódio, então ela segue ele pra onde ele vai. Se ele vai ralo abaixo, ela vai também. E vamos ver que por causa desse efeito de reduzir o volume sanguíneo, a gente pode utilizar alguns desses medicamentos pra abaixar sua pressão. Menor volume sanguíneo, menos pressão nos seus vasos sanguíneos, menor débito cardíaco, a gente vai ver tudo isso. Apesar dessas videoaulas estarem dentro do módulo de sistema cardiovascular, não se preocupa que eu também vou falar sobre os usos dos diuréticos fora desse sistema. Se você tá estudando só sistema cardiovascular, vai até a parte que eu falo sobre isso. Tá tudo na minutagem. Existem cinco tipos de diuréticos. Os diuréticos tiazíticos, que é a aula de hoje. Os diuréticos de alça, os diuréticos poupadores de potássio, os diuréticos osmóticos e os diuréticos inibidores da anidase carbônica. Eu amo começar pelos tiazíticos porque eles são os medicamentos de escolha pra maioria da população com hipertensão primária. Eles têm boa disponibilidade oral, têm um tempo de duração de ação legal, são eficazes praquilo que se propõem e são baratos. Bebebe. Apesar de chamarmos todo mundo de tiazíticos, existe, na verdade, os diuréticos tiazíticos e os diuréticos tipo tiazíticos. Eles derivam de moléculas diferentes e então vão ter essa estrutura química diferente. Os tiazíticos verdadeiros vão derivar da benzotiazida, então eles vão ter um anel tiazídico, como a hidroclorotiazida, a clorotiazida, então eles recebem o sufixo tiazida. E os tipos tiazídicos vão derivar da sulfonamida, então eles não têm esse anel tiazídico, como a indafamida, a clortalidona, podem ver que não tem o sufixo tiazida. Na prática, isso não faz tanta diferença pra gente, e acabamos chamando todo mundo de tiazídicos. O que tem de diferença notável seria que, quando você tem esse anel tiazídico, ele é mais fácil de ser quebrado. Por isso, os tipos tiazídicos que não têm um anel, costumam ter uma meia-vida maior, ou seja, a duração deles é maior. Hoje no mercado temos alguns tiazídicos, eu vou te mostrar eles. O principal, o mais famoso, vai ser a hidroclorotiazida, que você encontra inclusive na farmácia popular, mas mesmo que você queira pagar por ela, é um medicamento barato. E você vai perceber na drogaria que a grande esmagadora maioria dos medicamentos vem a hidroclorotiazida com outra substância, então é muito comum a gente misturar ela com outras coisas. Em segundo lugar, como tiazídico mais utilizado, a gente tem a clortalidona, que também é um medicamento muito eficaz, só que tem um efeito mais duradouro do que a hidroclorotiazida, afinal é um tipo tiazídico. Apesar de você encontrar a clortalidona isolada, é muito comum encontrar medicamentos que vem a clortalidona misturado com a tenolol, que é um beta-bloqueador que vamos ver em aulas futuras. Em terceiro lugar, temos ainda a pamida, que é um tipo tiazídico que sabemos ter muito bem a propriedade vasodilatadora, que eu vou comentar ainda nessa aula sobre isso. E existem outros dois princípios ativos que você vai ver muito no seu material de estudo, porque geralmente a gente utiliza uma literatura estrangeira. Mas hoje em dia, aqui no Brasil, a gente não usa mais a metalazona, que é um tipo tiazídico, e também não usamos mais a clorotiazida, que foi um dos primeiros diuréticos tiazídicos utilizados, mas apareceram opções melhores. Vamos entender o mecanismo de ação desses fármacos. Esse aqui é o seu néfron, a unidade básica do rim. Esse néfron tem um glomérulo que vai filtrar o seu sangue, e esse filtrado vai passar por todo o néfron até chegar lá no final e ser descartado pela sua urina. Entretanto, ao longo do néfron, algumas coisas são reaproveitadas, porque não vale a pena jogar tudo fora. Então alguns íons e substâncias são reabsorvidos pro seu sangue. Ou seja, passam do lume tubular, passa de dentro do seu néfron para os capilares peritubulares, ou seja, vai passar para o seu sangue. Então toda vez que eu falar que algo foi reabsorvido, eu tô falando que saiu de dentro do néfron pro seu sangue. Em contrapartida, algumas coisas podem passar direto do seu sangue pra dentro do néfron. Nesse caso, a gente tá secretando. A gente vai ter uma videoaula de fisiologia sobre isso, mas enquanto ela não existe, eu vou dar um resuminho aqui. O néfron tem partes diferentes, e com a ajuda principalmente de transportadores, essas partes diferentes conseguem reabsorver ou secretar coisas diferentes em quantidades diferentes. Então cada parte tem sua peculiaridade. Por isso que existem diferentes tipos de diuréticos, porque eles vão agir em partes diferentes do seu néfron. Os tiazídicos são fármacos que são secretados, ou seja, são jogados pra dentro do néfron, lá no seu túbulo contorcido proximal, usando o mesmo sistema que o ácido úrico também usa pra entrar dentro do néfron. Segura essa informação, porque a gente vai ver lá em efeito adverso que tem uma tretinha aí. Os tiazídicos, então, vão viajar até o seu túbulo contorcido distal e vão fazer efeito no túbulo contorcido distal. Ou seja, eles entram por um lado e trabalham do outro. Essa parte do néfron é revestida por células epiteliais e elas têm pequenos co-transportadores de sódio e cloreto. Ou seja, o trabalho desses co-transportadores é ficar pegando sódio e cloreto do seu filtrado e jogando pra dentro da célula. Do outro lado da célula, temos um trocador de sódio por potássio. Então ele pega esse sódio que entrou dentro da célula, joga pro seu sangue e entra potássio. E o cloreto, que entrou junto com o sódio, consegue passar tranquilamente por um canal pro seu sangue. Outro detalhe importante é que essas células conseguem reabsorver ativamente cálcio do seu filtrado, o cálcio entra na célula e um trocador de cálcio por sódio pega esse cálcio e joga pro seu sangue. Esse processo é regulado por um hormônio da paratireoide. Agora vamos ver como tudo isso se altera com a chegada dos tiazídicos. Os diuréticos tiazídicos vão agir, então, nessa porção do túbulo contorcido distal inibindo esses cotransportadores de sódio e cloreto. Ou seja, eles vão diminuir a reabsorção de cloreto de sódio. De sal. Se eu tenho, então, mais sódio dentro do filtrado e indo embora pelo xixi, eu tenho mais água indo embora pelo xixi também. Acontece que a capacidade natural do túbulo contorcido distal de reabsorver sódio é bem pequenininha. É coisa, assim, de 10% se você comparar com as outras partes do néfron. Então, realmente, os tiazídicos, ele não tem essa potência toda que vamos ver pra outros diuréticos. Mas, da mesma forma, eles são muito úteis pra algumas pessoas. Agora, paratudo, pra te explicar uma coisa que eu vejo muita gente se embananando na hora de estudar sobre os tiazídicos. Até porque não é muito bem explicado. Muitos medicamentos, à medida que a gente vai tomando, o nosso corpo vai se adaptando. Ou seja, ele vai tentando mecanismos de compensar o efeito daquele medicamento. É o caso do que acontece com os tiazídicos. Depois que você tá tomando eles por um tempo, o seu corpo tenta compensar essa redução do volume sanguíneo. E aí, o que ele faz pra compensar? Ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona lá no túbulo contorcido proximal. Então, a gente passa a reabsorver mais só de água nessa porção do néfron e o nosso volume sanguíneo volta ao normal. Flávia, lascou então. Depois de um tempo de uso, eu tenho que jogar no lixo os meus tiazídicos? Não, calma. Apesar de haver esse retorno do seu volume sanguíneo, ainda assim a gente observa que os tiazídicos continuam funcionando muito bem pra muitos pacientes. Porque além desse efeito na redução do volume sanguíneo, eles também têm o efeito vasodilatador. Então, lembra do nosso esqueminha dos alvos dos diuréticos que vimos na aula anterior? Pode colocar aí, com um asterisco, os tiazídicos na propriedade de vasodilatação. Por que um asterisco? Por que, como eu disse, é uma propriedade que a gente observa depois de um tempo de uso dos diuréticos, a redução do volume sanguíneo continua sendo a sua propriedade principal e também porque eu vou ficar devendo pra vocês o mecanismo de ação dessa vasodilatação, porque adivinha só, não tá muito bem esclarecido ainda. Mas o que importa é que continua sendo um medicamento útil mesmo depois dessa adaptação, entendeu? Principais usos. Hipertensão. O principal uso dos tiazídicos é como agente anti-hipertensivo, justamente por essa propriedade principal de redução do volume sanguíneo e, posteriormente, de vasodilatação. Mas eles não são pouco queridinhos, eles são muito queridinhos como anti-hipertensivos. Basicamente porque eles são eficazes, eles podem reduzir a mortalidade cardiovascular e, ainda por cima, é barato. Você consegue aumentar muito a adesão do paciente. Isso não quer dizer que a gente não utiliza eles em tratamentos de segunda linha, a gente utiliza, mas em associação com outro fármaco. Geralmente é outro diurético pra potencializar esse efeito diurético. Essa associação é muito comum em pacientes que apresentam edemas por causa de insuficiência cardíaca ou de cirrose. Insuficiência cardíaca. Lá no início da aula, você deve ter visto que eu coloquei como usos insuficiência cardíaca. Mas cuidado, é o que eu acabei de falar. A primeira escolha pra insuficiência cardíaca vai ser os diuréticos de alça. Os diuréticos tiazídicos são usados junto com os diuréticos de alça pra aumentar a diurese. Sozinhos, os tiazídicos não servem aqui. Por que não utilizamos sozinhos? Por aquilo que eu expliquei. Depois de um tempo, você tem o retorno do volume sanguíneo ao normal, então você não tem a diurese necessária. Hipercalciúria e pedra nos rins. Ao contrário dos diuréticos de alça que vamos ver na aula que vem, os tiazídicos são capazes de aumentar a reabsorção de cálcio. Então você fica com menos cálcio na urina e mais cálcio no sangue. Eles fazem isso de duas formas diferentes. Vocês lembram que eu tinha comentado que nas células epiteliais do túbulo contorcido distal tem um trocador de cálcio por sódio? Como os tiazídicos vão reduzir a quantidade de sódio que vai entrar nessa célula epitelial, esses trocadores de cálcio por sódio, do outro lado, vão começar a trabalhar dobrado, porque eles vão falar, nossa, tá com pouco sódio dentro da célula. Então dá-lhe pegar sódio do sangue e trocar por cálcio. Então eles pegam cálcio dentro da célula, joga pro sangue. Pega o sódio do sangue, joga pra célula. Mas agora a gente tem menos cálcio dentro da célula. Então mais cálcio vai ser reabsorvido pra dentro da célula e eu reduzo a quantidade de cálcio da minha urina. E outra forma que os tiazídicos utilizam pra aumentar a quantidade de cálcio no sangue e diminuir na urina é que lembra que lá no túbulo proximal vai começar esse efeito de reabsorver mais sódio pra tentar compensar essa redução do volume sanguíneo? Acaba se criando um gradiente de concentração. Então à medida que o sódio vai voltando pro sangue pra tentar compensar, o cálcio vai junto no bonde. Ou seja, estimula a reabsorção passiva de cálcio. Por causa dessa maior reabsorção de cálcio pro sangue e menos cálcio na urina pode ser utilizado os tiazídicos em pacientes que tem maior probabilidade de desenvolverem pedra nos rins. Afinal a maioria das pedras nos rins tem cálcio na composição. Osteoporose. Também por causa dessa propriedade de aumentar a reabsorção de cálcio a gente pode utilizar os tiazídicos como um tratamento complementar na osteoporose. Não é um grande efeito, é algo bem moderado. A gente não vai utilizar em todos os pacientes com osteoporose. Mas se você já tem um paciente que tem osteoporose e precisa utilizar um antipertensivo pode ser uma opção. Diabetes insípida nefrogênica. Pacientes podem apresentar uma condição chamada diabetes insípida por dois motivos diferentes. Ou seu problema tá no seu sistema nervoso central porque a sua hipófase não tá produzindo de forma adequada a vasopressina que também chamamos de ADH. Nesse caso você tem diabetes insípida central ou seu problema está nos seus rins porque você até produz vasopressina ok. O problema é que essa vasopressina não tá conseguindo fazer efeito. Tem algum problema ali na sinalização dos receptores. Nesse caso a gente fala que você tem diabetes insípida nefrogênica. Por causa desses problemas com a vasopressina esses pacientes não conseguem reabsorver bem a água lá nos ductos coletores no final do seu néfron. Só que o corpo fica mandando mensagem pra esse paciente falando pra ele beber água porque ela não tá identificando essa reabsorção de água. Aí a pessoa bebe água, bebe água e faz litros e litros e litros de urina. Pra pacientes que tem diabetes insípida central é só eu dar algum medicamento que imita a vasopressina. Tá faltando pra você? Eu reponho. Só que no caso da diabetes insípida nefrogênica não adianta eu te dar vasopressina. Agora é hora que o seu cérebro vai dar um nó porque eu vou te falar que um dos medicamentos que a gente pode utilizar pra tratar a diabetes insípida nefrogênica são diuréticos. Sim, eu vou dar diurético por uma pessoa que está fazendo litros e litros de urina. Flávia, vocês ficaram loucos? Ainda não. É aqui que entra o que chamam de efeito contraditório o efeito paradoxal dos tiazíticos. Mas se você prestou atenção nas minhas explicações anteriores nessa aula, você já matou a charada. Então, recapitulando. Os tiazíticos no início reduzem o seu volume sanguíneo o que aumenta a diurese. Você aumenta a quantidade de urina. Certo? Certo. Mas lembra que o corpo tenta compensar. Como ele faz isso? Ativando o sistema renina, angiotensina e aldosterona que aumenta a reabsorção de sódio no túbulo contorcido proximal. Se está aumentando a reabsorção de sódio está aumentando o quê? A reabsorção de água. Ou seja, a quantidade de água que chega lá no final do meu néfron é menor. Então, esse aumento da diurese, esse aumento da quantidade de urina a gente vê no início do tratamento. Com o tempo, existe uma redução da quantidade de urina. Ou seja, pacientes que têm diabetes insípida nefrogênica podem se beneficiar com os tiazíticos porque eles reduzem a quantidade de urina. Então, se você falar para uma pessoa que a gente dá diurético para alguém reduzir o volume de urina ela vai te chamar de louca. Então, compartilhe essa videoaula com seus colegas para eles também se tornarem loucos. Efeitos adversos. Os principais efeitos adversos vão envolver, então, desequilíbrios hidrolíticos. O efeito adverso mais comum é a hipocalemia que é a falta de potássio no sangue. Esse bloqueio do co-transportador de sódio, cloreto que acaba levando a uma ativação do sistema renina, angiotensina pode afetar também os seus ductos coletores aquela parte final do seu néfron. Porque para tentar compensar essa redução no volume sanguíneo lá também pode aumentar a reabsorção de sódio. E em troca para manter o equilíbrio o corpo vai jogando para dentro mais potássio e íons de hidrogênio. Isso quer dizer que esses íons vão acabar sendo excretados vão embora pela urina e você pode apresentar uma hipocalemia que é uma falta de potássio no sangue e você também pode ter uma diferença ali no pH do seu sangue por causa dessa perda de íons de hidrogênio. Não quer dizer que o paciente precisa suplementar potássio necessariamente ele pode fazer ajustes na alimentação e comer alimentos mais ricos em potássio. Outra coisa que pode faltar no seu sangue é magnésio só que a gente ainda não tem muito bem esse mecanismo esclarecido então pode ser necessário suplementar mas é algo raro. Enquanto algumas coisas começam a faltar outras podem ficar em excesso. Se esses medicamentos aumentam a reabsorção de cálcio pode acontecer uma hipocalcemia só que é algo mais raro. Em compensação os tiazídicos podem revelar uma hipocalcemia que esse paciente já tinha por causa de outra condição como o carcinoma. Eles também podem causar uma hiperglicemia e uma hiperlipidemia. Hiperglicemia é porque os tiazídicos podem levar a uma intolerância à glicose só que a gente ainda não sabe como esse mecanismo funciona. Mas parece ter uma influência na diminuição na liberação de insulina. E hiperlipidemia é porque os diuréticos podem aumentar de 5% a 15% do LDL e colesterol total. Ah, mas pode ser que os níveis de colesterol voltem ao normal depois de um tempo depois do corpo se adaptar. Outro hiper que pode acontecer é a hiperuricemia que é o aumento de ácido úrico no sangue. Lembra que eu falei que quando os tiazídicos chegam no seu néfron eles entram pelo túbulo contorcido proximal? Então, eles usam o mesmo sistema que o ácido úrico entra no seu néfron. Ou seja, pode acontecer ali uma competição e acaba que você tem mais ácido úrico no sangue. O ácido úrico é insolúvel pode se depositar nas suas articulações e causar uma artrite gotosa. Mesmo que esse paciente apresente alterações de ácido úrico no sangue nos exames se ele é assintomático você não precisa fazer nada. Agora, se ele se torna assintomático você pode utilizar o tiazídico misturado com outro medicamento que vai diminuir a quantidade de ácido úrico no sangue como o alopurinol. Contra indicações e cautela Lembra que eu falei que os tiazídicos têm que ser secretados para dentro do néfron? Se essa pessoa não tem capacidade de fazer essa secreção pessoas que têm problemas sérios nos rins não conseguem nem fazer com que os tiazídicos entrem no néfron e consigam chegar no seu local de ação. Então, ele não deve ser utilizado em pacientes com baixa filtração glomerular. Os tiazídicos não devem ser misturados com outros medicamentos para arritmia como a quinidina. Isso porque essa combinação pode aumentar as chances de uma arritmia perigosa. Esse efeito acontece porque lembra que os tiazídicos podem reduzir a quantidade de potássio no sangue e isso predispõe a pessoa a apresentar arritmia. Lembra que os tipos tiazídicos são derivados de sulfonamida então pessoas alérgicas à sulfa não podem. E lembra que os tiazídicos podem aumentar a quantidade de ácido úrico no sangue pessoas que já têm gota ou têm uma predisposição a aumentar esse ácido úrico no sangue têm que usar com cautela. E por fim eu comentei com vocês que os tiazídicos têm algum efeito ali na glicose. Por isso, em pacientes diabéticos o acompanhamento desse tratamento tem que ser feito de perto. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Não esquece de seguir o canal me seguir também no Instagram no TikTok e até a próxima videoaula. E aí Legenda por Sônia Ruberti